Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai discutir sobre a última transmissão do Forza Monday da Série 4 no Forza Horizon 5. Então vamos começar falando aqui sobre os carros que chegou aí para a gente, os carros dos eventos sazonais, as premiações do evento sazonal. A gente ganhou uma minivan que o pessoal está falando que vai ser boa. Geralmente esses carros exóticos, esses carrinhos feinhos, eles são bons. O pessoal está confiante que essa minivan que está chegando aí vai ser boa para a gente. Eu acredito que esses carros que estão vindo aí são para comemorar o ano novo chinês. O pessoal, estou vendo que o pessoal do Forza, eles querem pegar esse mercado. É um mercado muito grande, então eles estão meio que puxando o saco. Trouxe esses carros aí, tomara que pelo menos um carro seja bom. Vai ter um 2015 aí também, um carrinho hatch, MG, MG3. O carrinho hatch geralmente só vem motor de motor rally, né? Eu vou ver se eu encontro as imagens dos eventos sazonais e te mostro mais detalhadamente. Mas por enquanto eu vou te mostrar pelo menos as imagens dos carros para você ver aí. A gente vai ter também no evento sazonal o Porsche 9008 GT3 RS 4.0 2012, que eu achava que esse carro já estava no jogo. É um carro lendário, mano. Todos os jogos de corrida aí é um carro que anda muito no Forza Horizon 4. Um carro mediano, tá? Dá para levar para o modo online, mas não tancou. A gente vai ter também um carro elétrico no New EP9. Eu vi esse carro na Goodwood. Eu não sabia que esse carro era um carro japonês ou é chinês. Acho que é japonês, né? Me corrija aí nos comentários. É um carro que, tomara que ele seja que nem um Rimac. Um Rimac é um carro bom, tração nas quatro rodas. Eu não sei se é na classe S2 ou é na classe S1. Depois eu vou fazer a configuração do Rimac. Está andando bem. Eu vejo que o pessoal fala que os elétricos não são bons, mas esses carros estão andando bem. Eu esperava mais, né? Deixa aí nos comentários o que você achou dos carros que vai vir para a gente aí na playlist do festival. Deixa aí se você gostou ou não. Estou vendo que tem muita gente que não está muito animada. Eu só gostei do Porsche, né? O resto, achei... O carro elétrico também parece ser legal. Vamos para mais uma corrida online. Agora a gente vai de Ferrari 488 GTB. Lembrando que a configuração de tonais de todos os carros que eu estou mostrando aqui estão compartilhadas. Na descrição do vídeo, para você que é novato, tem uma lista de dicas de Fosa Horizon 5. Se você perder algum conteúdo, tipo lista de carros, dicas de configuração, dá uma conferida aí que eu gosto de selecionar as melhores dicas e colocar nesse link que está na descrição do vídeo. Lembrando também, se você quiser acompanhar minhas lives na Twitch, o link está na descrição aí. A partir das 8 horas, 8 e meia, eu estou abrindo lives na Twitch todos os dias. Olha só, ontem eu estava acompanhando um pouco, enquanto eu estava trabalhando, a live do NickTV, que é parceiro nosso aí da Twitch. E deu para mim ver algumas imagens dos eventos sazonais que eu vou pesquisar para ver se eu acho alguma coisa interessante. Mas, pelo que eu vi, os desenvolvedores removeram área, placa e radar de velocidade. E, pelo que eu vi nos comentários, eles removeram isso porque o pessoal estava reclamando que estava difícil, pelo que eu entendi. Que, pelo amor de Deus, parece que o jogo está ficando Nutella. E também, se você acha difícil, deixa nos comentários. Mas, se a gente fizer a configuração tudo certinho, até que não fica tão difícil. E eles disseram também que a comunidade reclamou que era porque tinha que ter um carro específico para cada evento desse tipo. Que, na minha opinião, isso aí já é um argumento que eu considero. Porque, tipo assim, eles falam, ah, esse evento você vai ter que fazer com a Ferrari, esse evento você vai ter que fazer com o tal carro. E isso vai chegar um momento que você não vai conseguir mais fazer configuração de tunagem, porque o banco de dados tem um limite. Então, eu acho certo eles mudarem isso e não remover. Porque eles removeram a área e placa de perigo. Não podia deixar mais fácil, se o pessoal está reclamando que está difícil. Não poderia alterar o tipo de, por exemplo, ah, você pode fazer isso aí com o carro que você quiser. Quer fazer área de velocidade com o Rimac? A gente só fazia com o Rimac no Horizon 5, no Horizon 4. Pois eles não fizeram nada disso, simplesmente removeram. Na minha opinião, e deixei nos comentários a sua opinião, eles removeram isso porque eles não conseguiram resolver aquele bug que muitos jogadores faziam certinho a área, placa e radar de velocidade e não completavam. Mesma coisa do baú do tesouro, que a galera ia no local e não estava lá. E eu acho que eles não conseguiram resolver esse problema. Deixem nos comentários aí. E eles simplesmente removeram esse evento que poderia estar no jogo. Para mim, não tem justificativa tirar uma coisa que você pode alterar. Então, acho que eles não conseguiram resolver o problema e removeram o evento que a galera gostava de fazer do sazonal. Vamos para mais uma corrida online. Vamos falar aqui sobre os carros que estão chegando aí de DLC, né? Começando aí pelo Golf R 2019, que é uma reestilização do 2014, né? Eu acho que o 2014 que está no jogo é o R e eles vão trazer para a gente o R 2019. Eu acho que tinha que trazer o GTI, né? Tinha que trazer o GTI aí. Mas, beleza. É um carro, mano. É um carro normal, né? Eu vi que os desenvolvedores... Eu vi o Mike Brown falando lá. É uma tradução assim, meio, né? É a minha. Mas, pelo que eu percebi, é canseira trazer um carro do ano. Eles têm que esperar mais ou menos um ano para depois trazer o carro para cá. A não ser que seja uma coisa muito, assim, especial, né? Porque parece que eles têm que pagar, obviamente, e não é barato. E tem também a questão de dificuldade de contrato, da empresa assinar o contrato, né? A gente tem o caso do Fuso Horizon 1 e o 2, que a gente teve que ficar com os Porsche da Ruff, que, mano, poderia ter aqui, né? Porque não tinha como assinar com a Porsche, né? Então, a gente pegou só a divisão lá de desempenho, que era a Ruff. Então, tem essa dificuldade aí. Por isso que tem muitos carros que não veio para a gente. Então, veio o Golfão. Tem o Mazda também, que eu achei que era um Subaru. Mazda 323 GTR. Esse carro aqui, eu acho que ele é a WD. Então, não vai ser um carrapelão, não. Talvez ele vai ser um classe B, igual aquele Nissan Pursa. Pode ser que seja, né? Eu acho que vai ser. É um carrinho bem parecido, assim, a pegada dele. Se botar um V8, né, do Fuso e o Aerofall do Fuso, vai andar muito. Tem também o MG Power SVR 2005. Esse carro eu nunca vi. Esse carro aqui deve que foi fácil trazer. Porque eu vejo que o Fuso traz muito carro exótico. Porque eu acho que a questão de contrato, né? Deve ser mais barato. Porque não é um carro tão popular. E um carro, assim, que o pessoal vai querer guardar, né? Acho que a empresa teve até orgulho de ter um carro desse no jogo. Eu acho um carro, né? Não entendi muito a proposta dele, não. Mas eu acho que vai ser um carro bom. Vamos ver, né? Se não pesar 5 mil quilos. E a gente vai ter um Porsche 911 Sport Classic 2010. Que vai ser lindo, maravilhoso. Eu gosto muito de Porsche. Então, eu tô feliz que vai ter esse Porsche. O Golf R. Deixe aí nos comentários se você gostou dessa DLC ou não. Eu não achei uma DLC, assim, pra gente pular aqui de alegria, né? Mas, pelo menos, tem dois carros que eu gosto. Que é o Porsche 911 e o Volkswagen Golf R. Meu Deus. Vamos finalizar com essa BMW aqui, beleza? Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, manda um salve nos comentários. E você não é inscrito e já se inscreva, beleza? Me acompanha lá na Twitch também pra gente trocar uma ideia. E agora, pra finalizar, a pérola, né? Porque os desenvolvedores do Fosan Horizon 5, ou eles cagam na entrada ou eles cagam na saída, né? Mano, eles não resolveram o problema. Eles resolveram vários problemas de instabilidade no jogo. A galera do PC também, aquela questão de renderização à distância. Evento sazonal vai ser adicionado aos eventos de exibição. Não sei por que que não teve isso, né? Então, eles colocaram lá alguma coisa que funciona. E outras coisas aí também, tipo a Event Lab vai ter a opção de editar o evento que você fez. Mas eu tinha desanimado de mexer no Event Lab porque não tinha a opção de você editar. Agora você vai poder terminar o evento. Às vezes você quer fazer uma alteração, você vai poder alterar umas coisas óbvias, né, cara? Que a comunidade tem que pedir. E assim, sabe aquele bug que você tá tendo no modo online que o jogo fica totalmente escuro? Que eu já ensinei em um vídeo como você resolver esse problema barra amenizar? Então, aí tem no canal, dá uma olhada. Eles não resolveram isso, não vai ficar pra esse update. Inacreditável. Eu até agora não tô acreditando. Deixe aí nos comentários se você tá acreditando no que eu tô falando. Que realmente não vai resolver nesse update. E também o Horizon Open. Eu ouvi ele falando alguma coisa de Horizon Open. Que é o modo online nosso. Também não vai ter atualização pra ele. Ou seja, a gente... Olha, cara. Eu não vou ter mais esperanças assim. Eu fico todo empolgado e falando pra galera. Gente, paciência. Mês que vem vai ser uma atualização top aí que vai resolver. E os caras não resolveram. Pra mim, eles regrediram o modo online. Ontem a gente jogou o Forza Horizon 1. E, mano, o Forza Horizon 1 é melhor que esse aqui. Inacreditável. Tipo assim... O Forza Horizon 5, ele tá com o modo online que ele foi banido do Forza Horizon 4. Esse modo online que a gente tem aqui, que ele não dá pra escolher classe. Não dá pra escolher modo fantasma. Não dá pra fazer nada. Esse modo online tava no Forza Horizon 4 no lançamento do jogo. Quem pegou o Forza Horizon 4 no lançamento sabe que é o mesmo modo online. Só muda mesmo o layout, né? De como você entra. Aqui é Horizon Open. Só que é modo online. É modo online isso aqui. Então, eles tinham esse mesmo modo online no Forza Horizon 4. E depois de... Eu acho que foi mais de um mês, tá? Eles foram lá e mudaram. E resolveram esse problema. Eles também não deixaram a gente... Mano, como é que você não tem a opção de fazer corridas particulares entre amigos num jogo de corrida? É uma coisa que eu não... Se você quiser deixar nos comentários aí uma justificativa pra isso, pra mim é incompetência. Na minha opinião. Porque talvez é tempo também, né? Mas foi três anos pra fazer o jogo, cara. Então, vamos esperar aí mês que vem. Segura a onda aí mais um pouquinho, beleza? Espero que tenham gostado. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Deixa aí nos comentários sua opinião a respeito disso. Eu vou ver se eu acho mais informações sobre os eventos sazonais. Os eventos sazonais eu trago aqui pra você. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí